E aí, mas quando foi a música, assim, agora, passado... Quanto tempo faz, sério? Acho que já faz uns dois anos. Dois anos. Dois anos depois, é... Faz uns dois anos. Podemos dizer que Neira Neira é o quê? Um sucesso, um ok, ou um grande fracasso? Ou um puta de um fracasso? Ou um fracasso do caralho? Tá um pouco abaixo do ok, velho. Tipo, não foi sucesso. Ok, não foi também, porque eu vejo pelos padrões das minhas outras músicas, tem música que eu não gosto e que tá melhor posicionada do que ela. E ela vem um pouco abaixo dessas músicas que tá melhor posicionada. Mas... Ele já pegou o Z4, né? Essa é rebaixada. Deixa eu ver quantos acessos ela tem no Spotify. Seria o Vasco, vai, das suas músicas. Vai escapar do rebaixamento, mas não consegue. É, só se conseguir fazer 12 gols agora. Não, seria o que escapou. Seria o que escapou. Ah, o que escapou... Pra você de renda, assim, da música no digital, o Spotify é bem mais relevante que o YouTube, ou eles chegam perto? O Spotify é bem mais. Massa. No YouTube, se não me engano, tá com uns 3 milhões, mais de 3 milhões. O YouTube, ele é a monetização, só que é a monetização, né? Caraca, então, e... Porra, como o YouTube gosta também de umas coisas que só... É, mas é que pro padrão do funk... Caraca, eu não consigo achar ela no Spotify, mano. Não, que bom, né? O Spotify deve ter proibido... Não, acho que ela tá tendo pouca acesso. É aquele episódio perdido do Chaves, que fala que tem, ninguém nunca vê. Você deu uma enchente no SBT, perdeu. Mano, eu não consegui achar ela. Você fala de uma enchente no seu canal do YouTube, igual no SBT, você perdeu esse clipe. Porra, de verdade, aqui achei. Deixa eu ver quantos acessos ela teve no total. Porque... Ah, tá bom, porra. Quase 3 milhões de streams, isso é bom. Isso é bom pra caramba, então, porra. Parece que cada 1 milhão de streams paga 5 mil dólares, tipo isso. Ah, isso que é bom do Ventura ter dinheiro, né? Que ele fez. Esse 3 milhões é tudo dele. Ele que ganhou. Ele ficou pra o Felipe e ficou lá. Quando eu não play. Mas deve ser mesmo. Eu juro que deve ser 3 milhões de curiosos, pra saber como é que ficou. E como... Porque a música, ela funciona na seguinte parte. Vai. Você faz dois feats foda. Pega dois nomes renomados da música. Isso não garante o sucesso da música. Porque as pessoas... Quando você junta dois nomes, você desperta nas pessoas o quê? Curiosidade. As pessoas vão ter curiosidade de como é a junção desses dois cantando. Depois que a pessoa escuta, aí tem que ver o gosto da pessoa. Se ela gostou pra compartilhar. Se ela gostou pra ouvir de novo. Depois que ela ouviu de novo, ela tá compartilhando. Eu acho que o feat, o nome e tal, só traz curiosidade e só é bom pro lançamento. Mas a música, ela dura... Ela não dura o dia. Ela dura pra sempre, então... Essa música, ela nem tá no seu repertório de show? Teve alguma vez no seu repertório? Não, eu não lanço. Teve. No seu repertório? Teve. Teve. Teve coreografia e tudo. A galera toda fez. Falava que ele... Ah, a música do Thiago Ventura, a galera... É... Teve uma galera que pedia no show. É mesmo? Quando eu cantava. Caramba, então, porra. Os fãs do Thiago. Certeza. Mas também tem o lance da dancinha, né? Que, tipo, é uma coisa... É. Você trabalha sempre com o lance da dança nas suas músicas? Por isso que a pandemia me fudeu. Porque fechou todas as academinhas de dança, fechou os bailes. Aí eu falei, mano, minha música, tipo, morreu no circuito, né? Então, existe um circuito e a música acaba morrendo. Ainda mais o meu estilo musical morreu. Por isso que apareceu muito trap nessa época. É, que merda. Então, vai ver, foi o... A culpa da pandemia. Algum cantor de trap que comeu um morcego na China. Só assim, pra essa música em placar, tá ligado? Você vê o axé. O axé era um movimento muito forte. Alguma coisa no circuito se mexeu que o axé morreu. O pagode era um circuito muito forte. Alguma coisa mexeu que o pagode morreu. Apareceu agora os caras que dão uma alavancada. Tipo, ferrugem, dilcinho, menos é mais. Uma alavancada no pagode de novo. No funk... Mas eu acho que é fase, né? Tipo... É muito fase. É que não morre, né? Porque quem curte vai continuar acompanhando. O funk não morre porque a galera vai pra balada pra curtir, cara. Então, não tem como você ir lá e ficar escutando trap ou sertanejo o dia todo. Tem que ter um funk pra galera dançar.